Todo mundo vai no gás Chegou o episódio final do meu gás do Just Dance Ah, já tô com saudade Não para, balança Se já desenvolve na dança Não para, balança Ai, Brasil, eu vou morrer de saudade Foi lindo, né? Tem muito amor envolvido Menino, eu não vou sair daqui não É, meus amores, foi uma longa e emocionante jornada E a gente se divertiu muito O que foi isso? Esse episódio promete Logo no início da temporada O episódio 2 já chegou no auge Foi o episódio do... Pocinho Teve a Gabi mostrando que é a rainha dos pacates Meu Deus E teve o Davidson, o divo, o perfeito No querron, sarrando no ar O que foi isso? Foi no episódio 2 também que a Sasha deixou geral passada Sambando de salto alto e dando até o mortal Eu tô é morta com esse passo Ah, já tô com saudade Teve o Caco indo pra prova eliminatória no primeiro É o grupo B No segundo Quem levou meu coração assim foi o time A Ó eles No terceiro, sério, quem teve a ideia de contar? Eu vou ficar com o grupo A No quarto, gente, na moral, sério Gente, eu vou ter que falar logo Equipe A Equipe A E no quinto Cinco Eu disse cinco episódios que o Caco foi pra Berlinda O meu voto vai para o time B O meu voto vai pro time B Também vou ficar com o time B Beyoncé, ela conhece É, Beyoncé, ela vai arrasar, amor Beyoncé As provas eliminatórias foram um capítulo à parte No episódio 4, na eliminatória A Sasha tirou a nota mais baixa Dançando Beyoncé foi eliminada Fiquei chocada Paralisei, sério Droga Meu Deus Eu escolho o Ro Pra voltar No sétimo episódio Ro mostrou que tem um coração tão grande quanto ele Esse ursão fofo Lindo da vida Botar a galera pra chorar junto Quando ele teve mais uma chance pra dançar Cara A Ro tá incrível Por luxo Mas tudo isso pra chegar com uma energia incrível na grande final E a Amanda, o Johnny, o Davidson e o Caco jogaram pra ganhar Porém, a Amandinha não vai participar da primeira prova Porque ela está direto na final Graças aos amiguinhos que votaram nela aqui durante a competição Fala pra mim, ficou muito feliz? O coração ainda tá batendo, com certeza É agora ou nunca Olha, separa os lencinhos que essa final tá de emocionar, gente Os participantes arrasaram nas apresentações Quebraram tudo Vocês tem noção? Aonde vocês chegaram? Não, eu que tô na Belinda desde o primeiro programa Vamos ver se o Caco hoje vai O Caco não pontuou o necessário Davidson e Johnny ficaram primeiro e segundo lugar Quem vai pro espaço Coca-Cola é o Caco Ah, mas valeu, fala aí, Caco Eu não, putz, não sei Bom Droga Que difícil, hein? E a primeira etapa foi tão boa que já começou com um empate entre o Davidson e o Johnny Meu voto hoje vai pro Davidson Davidson E hoje meu voto é seu Empatou Esse episódio promete E os amigos salvaram o Johnny pra ir pra final do Elá com a Amanda que tava com a vaga garantida Levantem as plaquinhas Quatro votos para o Johnny e três votos pra Davidson E olha como eles amaram Gente, vocês não tão vendo, mas eu tô fazendo um sinal de aspas no amaram, tá? Tem que escolher alguém pra salvar Tem muito amor envolvido O Johnny na final! Meu Deus Let's go Por fim, Caco e Davidson penduraram as luvas juntos e foi tão bonitinho, gente Vocês não estaram juntos Enquanto isso, Johnny e Amanda duelaram Vocês vão dançar duas músicas da categoria extrema É agora ou nunca? Nunca sim, vai! Segunda música da finalíssima A gente vai ver a soma das notas do Just Dance Temos as notas dos nossos jurados que vão somar essas aí que vocês viram agora Caraca! E agora, e agora a gente vai descobrir as notas do Diego junto com a soma total Escolhe com sabedoria Amanda! E meu amor, a Amanda mostrou que é muito girl power Levou o prêmio dessa primeira temporada Tá, meu bem? A Amanda veio pra arrebentar Pessoal do Passa Coca-Cola Vem, vem, vem! Foi lindo, gente, obrigado por estarem comigo A gente se encontra já já Beijo! Vai pra Paris, mulher! Balança! Balança, se joga, se envolve na dança Não para, balança Se joga, se envolve na dança Não para, balança Se joga, se envolve na dança Não para, balança Lupa sim! Vai!